Vocês querem negociar a casa? Pelo menos? Querem negociar a casa? Que casa, velho? Isso aqui é casa mesmo. Que casa, velho? Não tem nada que nós tem. Então, casa eles têm. Eles não querem casa. Eles querem a cabeça. Eles querem sangue. Eles só querem sangue, porra. Tô tentando negociar pro lado de vocês aí, cara. Pra acabar com essa guerra aí. Então vocês matam o Hitler e acabou a guerra? É isso? Quer uns itens? Ah. Se tu quiser? Os itens? Vou te levar no lugar que tem bastante itens. É, me... Segue a gente, segue a gente. Tá, beleza. Deixa eu só falar com o Yang, então. Não vai ter... Não vai ter... Não vai ter acordo, então, entre vocês, cara. Não teve acordo entre a galera do Spat contra a galera do... Do... Do Adolf. Porra, tentei, galera. Tentei. Tentei, cara. Vamos pensar direitinho a situação aí, cara. Porque a briga não leva a lugar nenhum. Quer dizer, até que leva, né? Vocês vão pra onde? Pra onde é que vocês vão, cara? Vamos pra base, vamos pra base. Vem cá, cola aí. Eu preciso devolver esses blueprints lá pra minha base depois. Opa, beleza. Eu tenho uma K-47 pra descobrir, cara. Eu boto a bancada e boto esses blueprints nele pra descobrir? É... Cara, eu... A princípio eu tô... Tô bem, cara. Tô com a base lá. Tô fazendo... Tô buscando fragmento. Pra poder fazer bala, prateleira. Essas porra toda que precisa, né? Pra descobrir. Eu tô querendo fazer uma bancada de pesquisa. Vou fazer um muro. Depois pra proteger mais a casa. Vem, vem com a gente. Vem com a gente. Beleza. Mas explica pra mim, cara. Qual é o dessa guerra aí? O que aconteceu aí com a treta? O que aconteceu com a treta de vocês? Opa. Deixa eu ver. Acho que essa aqui eu já tenho. Ah, a munição. A munição dele. A munição é dele. A gente tava derrubando o L, tá ligado? Ele trouxe uns nove caras pra gente trocar tiro. Tendo pegar o L. Caramba. Aí é foda mesmo. Então é guerra, né? Vocês tão fazendo guerra. Essa base aqui de vocês? Não. Não é? Vocês vão invadir ela agora? É isso que você tá fazendo? Yeah. Ai, caralho. Olha isso, cara. Tem fogo. Ó, deve ter player aqui dentro, hein? Alô, tem alguém na casa? Opa. Valeu, cara. Aqui, ó. Ô, delícia. Espera aí que um cara só vai dar respaldo, que a gente vai lá pra base. Beleza, cara. Olha o grupo, cara. Três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas na treta, cara. Tem vários clãs nesse servidor. E todo mundo querendo brigar um com o outro. Tipo, tá bem dividido isso aqui. Tem a galera da comunidade. A comunidade parece que você tá neutra a princípio. Tem a galera ali de boa. Quem não tem clã. Quem tá de boa chegando aí, cara. Participe da comunidade, tá? Eu acabei entrando de gaiata aqui na treta dos caras, velho. E agora eu tô me tendo que correr atrás. A gente foi lá na sua casinha. Vocês foram lá quando? Agora? Foi lá na sua casinha. Ué, faz pouco tempo. Eu ia lá chamar você pra ir lá na base e pegar umas paradinhas lá. Você falou que tava de roda. Eu tava fora, cara. Eu tava ali no aeroporto. Junto com aqueles caras que vocês encontraram e tretaram. Eu tava indo voltar. Eu tava pegando blueprint pra voltar. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui atrás. Tem dois caras aqui atrás. Opa! Time to die! Já foi. Meu Deus. Walter White. Tem uns caras aqui. Quem é outro? Monstro. Caralho, esses caras. Coitado. Os caras, velho. Nem pro cheiro. Nem pro cheiro. O que que é isso aqui? Bandagem. Beleza. O cara tomou um susto. Olha, cadê os caras? Os caras sumiram? Desapareceram? Cadê vocês? Achei. Eita, tiro. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tá chegando aqui já. Tá cheio. Beleza. Bora, bora. Vocês moram perto da base? Lá da comunidade? Sim, sim, sim. Ah, beleza. É próximo. Não é tão longe. Ah, maravilha. Cara, pra descobrir a AK, eu preciso de quantas blueprints pra poder descobrir na bancada de pesquisa ali? Preciso de mil. Mil. Mil blueprints? De mil. Caralho. Pa... Pra poder dar 100%, é? Pode tentar. Você pode tentar. É, com 100% pode tentar a sorte. Pode dar cagada. Pode dar cagada, né, velho? Mas é melhor... Melhor pegar as mil, né? Pra garantir a AK, né? É. Já tem, já. Ah, 200. Por aí. Tem algumas lá. Eu acho que eu conheço esse lugar aqui, cara. Ah, é o... Raditão. Olha pra trás aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Tô olhando. Cadê você? Opa, valeu, cara. Nossa, tá bom. Aqui é a seleção brasileira. É um time de... Quase 11. São 11 aqui? Nem sei, nem contei. Mas é gente pra caralho. Muita gente, cara. Olha a Raditão. Tem uma torre aqui na frente. Aquela torre ali também é nossa, Andarelo. Aquela torre enorme ali? Se você colar ali de vez em quando... Não é grande não, mas é nossa. Porra, enorme. Beleza. Bom saber. Essa parte do mapa aqui eu nem vi, cara. Nem sei como é que volta pra casa daqui. Te mostra. Cara, que é muita gente andando junto, cara. Praticamente um quarto do servidor tá aqui, mais ou menos. Sei lá. É muita gente. Vamos seguindo. Vai me dizer que essa cidade aqui é de vocês. Entra, entra, entra. Essa cidade aqui é de vocês, cara? Como é o nome dessa cidade? É. Qual é o nome dessa cidade, cara? Porque... Puta... Vem cá, eu vou te dar umas paradas aqui. Caralho, olha... Morro do Dendê. Morro do Dendê. É o alemão, morro do Dendê. É a briga eterna. Olha isso, cara. Caralho! Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar nisso, não. Tem que dar um nome, cara. Isso aqui é uma cidade. Isso aqui não é mais base. Olha isso, cara. Muita base dentro das bases. É uma base cheia de base. Tipo, virou uma cidade. Uma vila, praticamente. É impossível você ver como ela é maior, hein. Beleza. Fizeram uma bandeira banheira ali. Dos planetas, é louco. Porra, é muita coisa. É. Isso já não é mais bairro. Virou um vilarejo, cara. Uma cidade. Ali é o centro, ali é a delegacia. Falta a igreja agora aí. Caralho. Vocês viram que na comunidade lá, os caras fizeram um palco da comunidade? Os caras fizeram um palco pra apresentação. Eu vi, a gente passou lá. E fizeram uma gaiola, uma jaula, cara. Tipo, prisão. A gente vai te dar um cover até lá. Valeu. Vocês têm explosivos, C4? Eu tenho um negócio de aprender aqui. Você já sabe, né? Com certeza. Ok. Já tem. Ah, tá. Já. Porra, é muito caro fazer C4 desse jogo? Pelo amor de Deus. Sim. A parada não é C4, mano. Tem que fazer bala de bazuca. A bala de bazuca é vida. Ah, vale mais a pena, né? Bem mais a pena. Bem mais barato. Muito menos explosivo. É mesmo, cara? O carro da C4 é explosivo, né? Tem que fazer a bala de bazuca. Interessante. Bom, bom. Bom saber disso, então. Mas pra fazer bazuca, tem que ter o conhe... A C4, ela leva 25... Explosivos. Tem que fazer o conhecimento. Tem que estudar. C4 são 25 explosivos, né? Cada uma. É, C4 é 25. A bala de bazuca é 10, tá ligado? Porra, é muito mais barato. Boa dica. Bom saber. E sua casa fica ali, tá ligado? Tô vendo ali na frente, já. Sua casa é aquela ali, ó. Demorou, demorou. Ó, você já manja onde ficam os monumentos, não sabe? O globo é aqui. A sina é pra lá. Caixa d'água aqui. Caixa d'água pra aeroporto. E o satélite pra lá, né? Satélite pra lá. É. Beleza, cara. Então, já fica fácil de achar vocês. Se precisar de ajuda, é só falar aí, mano. Valeu, Charada. Valeu, Yang. Obrigado. Pra lá, né? Nessa reta aqui, né? Valeu, mano. Valeu. A gente tá pra cá. Valeu, galera. Obrigado aí pelo apoio aí. Tentamos fazer... Tentamos negociar lá com os caras, né? Mas não deu certo, né? Tipo... Mas tudo bem, cara. Obrigado aí pela... Mas aqueles caras lá já é treta antiga. Ah, então vocês já estão de guerra mais tempo, né? Beleza, cara. É treta antiga. Tá bom, cara. Da última vez que a gente correu atrás deles, eles se emprenharam no mato, tá ligado? Saíram na... E zoando. A gente prometeu que a gente ia pegar eles. Bom, beleza, cara. Obrigado pela... Ô, Carilho. Prazerão, mano. Continua com os vídeos online, velho. Valeu, meus caros. Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio aí. Valeu. Falou. Um abraço aí. Valeu, Yang. Valeu, Charada. Um abraço. Pois é, galera. Vocês viram, então, que a gente encontrou dois caras ali, gente fina. A gente estava com outro grupo, que pra mim são colegas meus, e esse outro grupo que também tem colegas meus. Então são dois grupos diferentes que eu conheci e que não se entendem, tá ligado? Eu tentei fazer a conciliação deles pra ver se, sei lá, amenizava aí a treta deles aí, mas vocês viram que os caras não estão afins de nada. Os caras estão afins de treta. Treta! E a gente vai junto nessa, cara. A gente vai jogando de um lado, joga do outro, e tem mais treta pra frente, galera. Se vocês estão gostando do vídeo, se vocês estão gostando da série do Rust, deixa o teu like, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são demais. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. O link pra Facebook, Twitter e Grupo da Xim tá na descrição desse vídeo, beleza, meus irmãos? Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são foda. Fiquem bem. Um forte abraço!